Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Hoje a gente estamos aqui pela comunidade do Cinturi, fazendo alguns vídeos para todos vocês. Olha a igreja aqui, a igreja de São José, São José aqui do Cinturi, em Salgueiro, Pernambuco. Estamos dando uma voltinha, mostrando algumas cenas do nosso sertão para todos. Espero que vocês estejam gostando aí de ver o nosso sertão. Olha como é bonito aqui. Olha como é bonito. As montanhas ali estão tudo verdes, tudo bonito. Então é isso, a gente está aqui dando uma volta, vamos trazendo imagens aí para todos. Espero que vocês estejam gostando, a TV Vaqueira caminhando, fazendo alguns vídeos, trazendo aí informações para todos. Essa comunidade do Cinturi, ela fica mais ou menos a uns 5, 6 quilômetros da cidade de Salgueiro. Aqui as margens também da BR-232, as margens da BR-232. Aqui é uma comunidade boa, uma comunidade bonita. Muita gente mora aqui, muita gente vem final de semana, curte final de semana. A TV Vaqueira trazendo essas imagens para todos vocês. Esse é o nosso sertão, né? Sei que muita gente tem saudades, você tem saudades. Isso é as imagens do nosso sertão através aí da TV Vaqueira. Ó, a BR fica ali, ó. Também aqui nas margens, as margens da BR. Vamos entrar aqui para mostrar a BR, fica bem aí à frente. Para quem não conhece Salgueiro, gente, Salgueiro fica localizado a 515 km, mais ou menos, de Recife. Fica aqui as margens da BR-232 e da BR-316. Vamos aqui devagarinho. Ó, aqui é lugar de muita chaca, um pé de umbu aqui na frente. Um pé de umbu aqui na frente. Será que tem? Então é isso, gente. Aquele abraço. Cabo Jorge, TV Vaqueira, mostrando um pouquinho aqui do nosso sertão de Pernambuco. Tchau!